Ontem foi aniversário Da mulher que eu mais amei Ao olhar no calendário De manhã cedo eu lembrei Resolvi ligar pra ela E de surpresa me pegar Pra ver a reação dela Como iria me tratar Eu liguei e ela atendeu Tão nervosa quanto eu O que você quer me dar? Quero apenas lhe dizer Que não deu pra lhe esquecer E lhe parabenizar Hoje a vida é diferente Mas não foi culpa da gente Foi do tempo que passou Você continua lindo Se duvida mais ainda Do que quando me deixou Fiquei tão feliz Vamos brincar minha gente Naquele momento Ao falar com ela Passou mais um filme Do meu pensamento Vou brincar em paz Que é bom pra todos Me despeço de você Sei que é triste a despedir Mas não fique assim porque Tudo passa e segue a mim Me desculpe eu te ligar No aniversário seu Parabéns e obrigada Pela força que me deu Já que eu não estou aí, vou ficar torcendo aqui Por sua felicidade E essa data tão bonita, muitas vezes se repita E com a mesma intensidade Nosso amor foi bom outrora, mas pra gente resta agora Novas caras com incêndio Levantar, seguir adiante, esquecer que foi amante E ser amigo até morrer Fiquei tão feliz Naquele momento Ao falar com ela Rodou um pendrive No meu pensamento Fiquei tão feliz Naquele momento Ao falar com ela Passou mais um filme No meu pensamento No meu pensamento Fiquei tão feliz Obrigado pelo carinho Eu já não consigo entender você Ele me telefona todo momento Passa mensagem dizendo o que eu faço 24 horas do seu pensamento Sei que há muito tempo tem uma pessoa Que vive ao seu lado e que muito lhe adora Você tá confuso, não sabe direito Se é o amor velho que bate no peito Ou o amor novo que nasceu agora Você tá confuso, não sabe direito Se é o amor velho que bate no peito Ou o amor novo que nasceu agora Quando beija ele diz que eu amo muito Quando me abraça fala que me ama Na minha cabeça fica aquela dúvida Se é do mesmo jeito quando vai pra cama Você me garante que sentiu por mim Amor como nunca sentiu por ninguém Faz a mesma coisa que me diz agora E eu já disse pra ele também Você tem que em breve fazer sua escolha Um dia essa história vai ter que mudar Eu vendo a hora perder o juízo Ele com ciúme não larga o seu piso Você não decide com quem quer ficar Eu vendo a hora perder o juízo Ele com ciúme não larga o seu piso Você não decide com quem quer ficar Quando beija ele diz que eu amo muito Quando me abraça fala que me ama Na minha cabeça fica aquela dúvida Se é do mesmo jeito quando vai pra cama Será? Ele não tem culpa nem você nem eu Seria mais justo culpar o destino Por isso termine com ele ou comigo Se for eu me diga que eu mesmo termino Chegou o momento de se decidir Eu não admito deixar pra depois Diga logo agora que eu quero saber De quem você gosta com quem quer viver Com ele e comigo com nenhum dos dois Diga logo agora que eu quero saber De quem você gosta com quem quer viver Com ele e comigo com nenhum dos dois Quando beija ele diz que eu amo muito Quando me abraça fala que me ama Na minha cabeça fica aquela dúvida Se é do mesmo jeito quando vai pra cama Se foi Não esqueçam de ver Cadê aquele nosso grande amor Que há muito pouco tempo teve sim Não tire aqueles dias da lembrança Lembrar do que foi bom não é ruim Eu lembro muita coisa de nós dois Embora faça parte do passado É bom lembrar também Se não depois Você vai achar ruim não ter lembrado É bom que não esqueça de lembrar Que temos um com o outro e tudo a ver Melhor que não se lembre de esquecer Do grande amor que sinto por você Você será que pensa muito em mim Ou não é nada disso que acontece Seu coração será que me esqueceu Quem ama de verdade não esquece Eu nunca lhe tirei do meu caminho Do peito e muito metros na cabeça É muito ruim a vida sem carinho Por isso Por isso lembre sempre e nunca esqueça É bom que não esqueça É bom que não esqueça de lembrar Deixa eu sempre de esquecer Do grande amor que sinto por você Não esqueçam jamais Música Ontem eu ouvi você falando que me amava Que esse sentimento nunca se acabava Que seria para sempre o nosso amor Hoje eu vi você Que vai embora Que cansou de estar comigo E agora pede sério que eu lhe esqueça Por favor Hoje já ouvi você dizer Que vai embora Que cansou de estar comigo E agora pede sério que eu lhe esqueça Por favor Ontem Tudo entre nós era alegria Hoje Restam apenas as lembranças Do que vivemos ontem E amanhã, meu Deus O que será da gente? Ontem Nós colhemos tantas rosas coloridas Enfeitamos o jardim das nossas vidas E regamos cada planta do jardim Hoje As nascentes desse amor Esvaziaram As roseiras coloridas já secaram O que havia de bonito O que havia de bonito Teve fim Hoje As nascentes desse amor Se esvaziaram As roseiras coloridas já secaram O que havia de bonito Teve fim Teve fim Dividindo com você Minha alegria Você foi a minha atriz Eu fui seu fã O amor É um filme que começa Mas termina Mas termina Eu vou guardar você aqui Minha menina Para sempre Ontem Hoje E amanhã É um filme que Começa Mas termina Vou guardar vocês aqui Minhas meninas É sempre Ontem Hoje E amanhã Obrigado, valeu! Meu coração está amando loucamente Duas mulheres que estão me deixando louco Estou com uma, fico pensando na outra Já não consigo mais sair desse sufoco Uma é loirinha, outra tem a cor morena Uma é bonita e a outra é linda demais Meu coração está num beco sem saída Não vai pra frente nem dá pra voltar atrás Meu coração está num beco sem saída Não vai pra frente nem dá pra voltar atrás Uma me pede pra abandonar a outra A outra diz que eu não posso lhe deixar Quando uma fala que quer ficar namorando A outra diz que está doida pra casar Se uma pede pra ficar comigo à noite A outra fala que não vai me dividir Se tem uma e quero a outra O que é que eu faço? Não tô achando jeito pra me decidir Se tem uma e quero a outra O que é que eu faço? Não tô achando jeito pra me decidir Ah meu Deus Durmo com uma e vejo a outra Nos meus sonhos Já não consigo disfarçar Mas nem sonhar Quando ela acorda Eu perceber minha tristeza Me interroga Por que é que estou chorando? Fica difícil conviver com dois amores Não sou dois sols Mas quero aquecer duas luas Já que eu não posso esquecer Nenhuma delas Vou dar um jeito de ficar Com todas duas Já que eu não posso esquecer Nenhuma delas Vou dar um jeito de ficar Com todas duas O único jeito é eu ficar Com todas duas Vou dar meus pulos Pra ficar com todas duas Vamos ver se elas aceitam Valeu! Pois é que é meu amor de verdade Pelo jeito deixou de me amar Onde eu soube Onde eu soube por boca dos outros Que vai se casar Hoje ela veio até a mim Meus cumprir Nem força apertou minha mão Balançou as colunas do prédio Do meu coração Esse mês ela vai casar Sem dar a mim Sem dar a mim para o meu sofrimento Pra piorar ainda me convida Pra ser padrinho do seu casamento Eu tô na dúvida Eu tô na dúvida se ela foi humilde Ou se fez pouco do meu sentimento Ela disse que eu vivi com você Ela disse eu vivi com você Mas é hora de partir sozinha Mas é hora de partir sozinha Pra outra saída Dos seus erros me dou meu perdão Também quero dos meus que me der Eu preciso casar Eu preciso casar e ter filhos Mas não com você Esse mês ela vai casar Sem dar a mim Mas pro meu sofrimento Pra piorar ainda me convida Pra ser padrinho do seu casamento Eu tô na dúvida se ela foi humilde Ou se fez pouco do meu sentimento Eu não posso aceitar seu convite Eu não quero impedir seu caminho Vem entrar com você na igreja Pra ser seu padrinho Você pode casar, creio e acho E seguir temperante o juiz Eu não quero estar lá Mas desejo que sejas feliz Esse mês ela vai casar com você na igreja Sem dar a mim Mas pro meu sofrimento Pra piorar ainda me convida Pra ser padrinho do seu casamento Eu tô na dúvida se ela foi humilde Ou se fez pouco do meu sentimento Eu tô na dúvida sem saber ainda Se isso é carinho ou se é descaramento Essa canção é uma canção do CD novo Quando vocês ouvirem mais ela vão ser acostumados Daqui a pouco a gente vai mostrar os CDs aí pra vocês E o padrinho de casamento Queridinho eu lhe escrevo Pra lhe contar minha dor E dizer que não me atrevo Vai viver sem seu amor Foi a 30 de novembro Perto do mês de dezembro Que pra longe eu viajei Mas peço que me espere Por favor me considere Que eu ainda voltarei Mas peço que me espere Por favor me considere Que eu ainda voltarei Quando a noite vem chegando Me traz a saudade dela Me ajoelho rogando Adeus pra sonhar Para dormir Me ajeito Apago a luz e me deito Aí começa a rolar Para sonhar Me esforço Porque só no sonho eu posso Com você me abraçar Para sonhar Me esforço Porque só no sonho eu posso Com você me abraçar Depois que o dia amanhece Eu tenho que trabalhar Rogo a Deus fazendo prazo Pra noite não demorar O sol se esconde no oeste Necromanta a noite veste Minha tristeza sem fim Sentei aqui no meu trono A dona de quem fui dono A dor é dona de mim Sentei aqui no meu trono A dona de quem fui dono A dor é dona de mim O nosso amor não tem fim Não se acabará jamais Se você gosta de mim Se você gosta de mim Eu lhe amo muito mais Os meus braços são dois laços E querem laçar seus braços E sentir o seu calor Teus passos seguem seus passos Tomando conta dos laços Desse nosso grande amor Desse nosso grande amor Os meus braços são dois laços Que querem laçar seus braços E sentir o seu calor Meus passos seguem seus passos Tomando conta dos laços Desse nosso grande amor 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 Desse meu pai Desse nosso grande amor Desse nosso grande amor Quer ficar comigo, tem que ser agora Depois será tarde, eu vou dar o forro Quer ficar comigo, esqueça de tudo e a gente namora Quer ficar comigo, caia nos meus braços e a gente namora Quer ficar comigo, dê logo a resposta Se quer ou não quer, se gosta ou não gosta Quer ficar comigo, pense com carinho na minha proposta Quer ficar comigo, pense direitinho na minha proposta Eu já não aguento ser só seu amigo Quer ficar comigo, olhe nos meus olhos e escute o que eu digo Pois essa é a última vez que eu lhe pergunto Quer ficar comigo Pois essa é a última vez que eu lhe pergunto Quer ficar comigo Quer ficar comigo, pense que eu lhe pergunto Eu tinha medo de encontrá-la em Serra e Sinete Pra queijar de novo, como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas correu pra mim O tempo que me abriu O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda pudendo enxergar O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda pudendo enxergar O nosso romance acabou-se num passe de mágica Como personagens dessa história trágica Como os namorados, hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho emenda das juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu tenho emenda das juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo, você do meu beijo Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado recordar pra quem? Estamos novamente livres em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha nifra, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo nós por dois anos Você não é mais minha nifra, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo nós por dois anos Vamos mandar um abraço aqui pra Micael Cedes Lá da cidade de Jaguaribara Também é o nosso amigo Berg Gravações Segura aí, segura aí meu querido Nós vamos dar sequência aqui, vamos lá Dizem que o homem não chora, mas eu chorei Quando ouvi nos seus lábios que tudo acabou Eu sei que não me esqueceu e que ainda me ama Mas o destino malvado já nos separou Eu tento fugir da saudade e não vejo saída Quero esquecer que eu me ama Eu imagino seu corpo nos braços de outro E choro por não ter direito de lhe abraçar Hoje nos braços de outro você tenta ser feliz E finge e finge e finge e finge e finge E finge e não lembra das juras que o dia me fez Fica com você Fica com ele acordada Fica com ele 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 Eu escrevi Eu escrevi pra nós dois essa última dança Fica com ele 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 Nossa é conversa, não passou de um oi como vai você Que além da surpresa não tinha porquê Sorri no presente da dor do passado Nos vendo juntos, deu pra perceber que eu mais feliz estou Você foi um vento de amor que passou Não deixou nem marcas pra não se lembrar Para os meus olhos, você não tem mais aquela aparência Posto bem cuidado, pele com essência Poder nas mãos de mim ter aos seus pés Sua arrogância foi pela idade substituída No diagnóstico feito pela vida Você em dois anos envelheceu, vem Pouco juízo, falta de conselhos, muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance, depois dessa idade é um presente errado O mundo não poupa, o tempo cobra cada Não perdoa juros nem dá prazo a gente Segunda chance, depois dessa idade é um presente errado O mundo não poupa, o tempo cobra cada Não perdoa juros nem dá prazo a gente Mais um ano, mais um ano Só digo que tem castigo se eu deixar de gostar dela Se eu com ela arranjo a outra, ficar com outra e com ela Só digo que tem castigo se eu deixar de gostar dela Se eu com ela arranjo a outra, ficar com outra e com ela Eu virei fanático da mulher que tanto ama Ela com carinho me atende quando eu chamo É pontualíssima nos horários que programo Com que tudo certo e glorosamente Ela é sabedora que o meu maior defeito É querer que tudo seja mais do que perfeito Meu temperamento funciona desse jeito Eu sou carinhoso, mas me exigendo Só digo que tem castigo se eu deixar de gostar dela Se eu com ela arranjo a outra, ficar com outra e com ela É só de ir que tem castigo se eu deixar de gostar dela Se eu com ela arranjo a outra, ficar com outra e com ela Fanático da mulher que ama Essa é mais uma das canções de jargões pra todos vocês Ela espertamente despertou amor em mim Nunca outra pessoa conquistou me faz assim O que teve nisso eu não sei se vai ter fim Só se muda muito o nosso pensamento Ela não fazendo com que eu fique magoado Dando todo o crédito e o amor que tem pintado Brigando com o mundo pra ter tudo do meu lado Falta pouca coisa pra dar casamento Só digo que tem castigo se eu deixar de gostar dela Se eu com ela arranjo a outra, ficar com outra e com ela Só digo que tem castigo se eu deixar de gostar dela Se eu com ela arranjo a outra, ficar com outra e com ela É difícil Só digo que tem castigo se eu deixar de gostar dela Se eu com ela arranjo a outra, ficar com outra e com ela Só digo que tem castigo se eu deixar de gostar dela Se eu com ela arranjo a outra, ficar com outra e com ela Vamos com o avião de mulher É muita areia pra o caminhão O mesmo bairro que eu moro tem uma dona Que beleza, que apaixona, que chama atenção Onde ela passa com os quartos e rebolando Tem umas mães gritando, olha o furacão Essa mulher, esse avião É muita areia pro meu caminhão Essa mulher, esse avião É muita areia pro meu caminhão Quando ela passa, faz a gente estar em crise Não dá show de estripitismo, mas dá sensação Olhando aquilo que ela faz e não enjoa Qualquer pessoa cai na perição Essa mulher, esse avião É muita areia pro meu caminhão Essa mulher, esse avião É muita areia pro meu caminhão Ela provoca a minha dor Ela provoca a minha dor de cotovelo No pesadelo da minha ilusão Ela desfila como a modelo mais bela Na passarela do meu coração Essa mulher, esse avião É muita areia pro meu caminhão Essa mulher, esse avião É muita areia pro meu caminhão Se bora, Beck Já deu vontade, ele conta meu segredo Que sinto, mas dá medo dela dizer não Ela é tão chique, vaidosa e me parana Só dá pra gente que tem condição Essa mulher, esse avião É muita areia pro meu caminhão Essa mulher, esse avião Só dá pra cabra que tem condição Hoje eu tirei o dia todo pra beber Não me interessa o que vão falar de mim Quero apagar para não ter que me lembrar Ela fez tudo pra mim Tudo por seu fim Quando uma lágrima se do cair dos olhos Olhando a pele tristecida do meu rosto Quero gritar para que todo mundo ouça E ela saiba quanto é grana Quero gritar para que todo mundo ouça E ela saiba quanto é grana Meu desboço Jogar de pau e impa Eu não quero mais jogar Eu jogo pra daí Pra você jogar em panapá Jogar de pau e impa Eu não quero mais jogar Eu jogo pra daí Pra você jogar em panapá Eu tinha plano de viver ao lado dela Eu sonhei muito com o sabor multiplicar Infelizmente tudo foi diminuindo No pau e impa, joguei impa e tirei pá Uma conversa entre nós dois Fiquei sabendo Que ela sentia por alguém uma paixão Traiu seu ex quando me fez alguns carinhos E me traiu quando roubou meu coração Traiu seu ex quando me fez alguns carinhos E me traiu quando roubou meu coração Jogar de pau e impa Eu não quero mais jogar Eu jogo pra daí Pra você jogar em panapá Jogar de pau e impa Eu não quero mais jogar Eu jogo pra daí Pra você jogar em panapá Tinha plano de viver ao lado dela Eu sonhei muito com o sabor multiplicar Infelizmente tudo foi diminuindo Um pau ímpar, joguei e pedirei pá Numa conversa entre nós dois fiquei sabendo Que ela sentia por alguém uma paixão Traiu seu ex quando me fez alguns carinhos Me traiu quando roubou meu coração Traiu seu ex quando me fez alguns carinhos Me traiu quando roubou meu coração Jogar de pau ímpar, eu não quero mais jogar Eu jogo pra dar ímpar, se eu jogar em padapá Jogar de pau ímpar, eu não quero mais jogar Eu jogo pra dar ímpar, se eu jogar em padapá Esse negócio de pau ímpar não tá dando muito certo Vou deixar esse de mão É o seguinte, a mãe quer, o pai quer, os irmãos querem, a família toda quer Mas se ela não quiser não tem namoro, a verdade é essa Vamos embora, mais um de Charles Gomes A mãe dela é doida pra ser minha sogra O pai ser meu sogro, você que também quer Os irmãos, os tios, a família toda Só se que ela seja a minha mulher Mas ninguém consegue entrar no céu à força Não vai ter namoro se ela não quiser Já faz muito tempo que eu por ela vivo Feito um idiota de cabeça tonta Me declarei tanto que fiquei sem jeito Devei tanto fora que perdi a conta Mas eu sou teimoso, ela só desiste Quando a última estrela deixa de brindar Antes que o mundo pegue fogo, eu quero Meu Deus, nossa louca, a mãe dela é doida pra ser minha sogra O pai ser meu sogro, você que também quer Os irmãos, os tios, a família toda Só se que ela seja a minha mulher Mas ninguém consegue entrar no céu à força Não vai ter namoro se ela não quiser Mas ninguém consegue entrar no céu à força Não vai ter namoro se ela não quiser Esquecer dela prometia a mim Mas o coração não cumpre o que promete Quando me encontro o amor se renova Toco no assunto e tudo se refere Eu de tantas bocas já ouvi o sim Mas na boca dela só escuto não Conviver com isso não tem sido fácil Pobre do meu coração A mãe dela é doida pra ser minha sogra O pai ser meu sogro, você que também quer Os irmãos, os tios, a família toda Só se que ela seja a minha mulher Mas ninguém consegue entrar no céu à força Não vai ter namoro se ela não quiser Mas ninguém consegue entrar no céu à força Não vai ter namoro se ela não quiser Se ela não quiser, não tem namoro Não adianta a família querer A mãe dela é doida pra ser minha sogra O pai ser meu sogro, você que também quer Os irmãos, os tios, a família toda Só se que ela seja a minha mulher Mas ninguém consegue entrar no céu à força Não vai ter namoro se ela não quiser Mas ninguém consegue entrar no céu à força Não vai ter namoro se ela não quiser É isso aí, minha gente Trazer mais um do C de novo aqui pra vocês Tem muita gente que nasceu com sorte Mas tem muita gente que não tem sorte com mulher não, viu? Não vai ter namoro se ela não quiser Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto